Música Oi indignados, tudo bem com vocês? Chegamos ao último vídeo do Pride Month, mas não precisa ficar triste porque eu tô sempre falando sobre esse tema aqui no canal e eu não preciso de um mês específico pra isso, pra falar sobre esse assunto E pra encerrar esse mês, é claro que eu não podia deixar de falar sobre Steven e o Universo Steven é com certeza o desenho mais representativo da atualidade e a importância dele pro Pride Month é imensa Mas, antes de começar o vídeo, eu quero dar alguns recados rapidinho O primeiro deles é que eu divulguei agora há pouco na verdade eu não tinha divulgado numa live, mas eu postei agora na comunidade a nova programação do canal e vão ter muitos vídeos de Steven e o Universo nos próximos meses então, assim que você acabar de ver esse vídeo, vai lá ver a programação pra você ficar pronto e se preparar pra todos os vídeos que vão ter daqui pra frente E o segundo, pra quem não tava na minha live e ainda não viu nas minhas redes sociais eu lancei um curso de roteiro e o link pra esse curso vai estar aqui na descrição junto com o código de desconto que vocês podem utilizar pra adquirir ele Recados dados, vamos começar o vídeo Não sei se vocês viram, mas saiu recentemente um vídeo lá fora da campanha de Steven com a Dove em que a Stivone mostrava o perfil dela no Instagram e mostrava que a descrição do perfil dela é que ela é uma pessoa não-binária e intersex e além disso, ela tinha tanto a bandeira não-binária quanto a bandeira intersex no perfil dela Pra quem não sabe o que é isso, não-binário é uma pessoa que não se enquadra no sistema binário de gênero não é feminino e masculino intersex é uma pessoa que se identifica com os dois gêneros ao mesmo tempo então, ela é não-binária por não ser totalmente feminino e totalmente masculino nem intersex por se sentir os dois E aí tá todo mundo super comemorando por causa disso, né? Tipo, eles terem feito uma coisa tão aberta assim, desse jeito Mas, vocês sabiam que na verdade várias bandeiras do movimento LGBTQ+, já tinham aparecido em Steven Universo? Não tinha sido de um jeito tão explícito quanto a Stivone mas elas já apareceram de um jeito assim, mais escondido e que precisava fazer um certo esforço pra perceber Todo mundo sabe que a paleta de cores de qualquer obra artística é extremamente importante mas o que muitas pessoas nunca perceberam é que cada Crystal Gem tem uma paleta de cores que se refere a uma bandeira da comunidade LGBTQ+. É claro que cada uma tem a cor da sua pedra original mas quando a gente fala de personagens como a Pérola, a Garnet e a Metista que tem uma paleta de cores muito maior do que a cor original delas a gente percebe esse fenômeno Mas presta atenção no que eu vou falar porque assim, eu não tô dizendo que essas gems representam essa comunidade Tipo assim, eu não tô dizendo que elas são aquilo que elas estão mostrando nas cores delas mas sim que a produção de Steven decidiu escolher essas cores pra elas pra que as bandeiras de toda a comunidade LGBTQ+, de alguma forma estivessem implícitas no desenho E assim, mostrando que Steven é um desenho que apoia todos os tipos de pessoa e todas as formas de amor Então, vamos começar? A primeira gem que eu quero falar aqui é a Garnet No começo do desenho, a Garnet tinha um tom muito mais avermelhado até pra disfarçar um pouco pra gente o fato dela ser uma fusão Mas depois do episódio de Ail Birkin, que a gente descobriu que ela era formada pela Ruby e pela Safira ela começou a mostrar um tom muito mais arrochado e mostrar o azul e o vermelho muito mais E hoje em dia, ela é basicamente rosa, azul e roxa A paleta de cores da Garnet hoje, ela se encaixa perfeitamente na bandeira bissexual E ao contrário das outras que eu vou mencionar aqui, eu acho que no caso da Garnet específico isso foi intencional, porque a Garnet é um relacionamento e a Garnet representa o relacionamento entre a Rebeca e o Ian e a Rebeca se declara como uma mulher bissexual Então a Garnet ter as cores da bandeira bissexual é meio que, ela acha assim, uma mensagem dizendo que eu estou num relacionamento e eu continuo sendo bissexual E a Garnet se tornou um símbolo da comunidade bi, né? Então não dá pra dizer que não foi intencional A bandeira bissexual, ela foi criada pelo Michael Page em 1998 e ela tinha como objetivo dar visibilidade pra comunidade bi tanto dentro da comunidade LGBTQ+, quanto no mundo como um todo Ela é formada por uma listra rosa, uma listra roxa e uma listra azul E ao contrário do que muitas pessoas pensam o rosa não tá ali pra representar mulheres e o azul não tá ali pra representar homens Na verdade, o azul tá ali pra representar a atração pelo sexo oposto independente de ser homem ou mulher e o rosa tá ali pra representar a atração pelo mesmo sexo independente de ser homem ou mulher O roxo seria a junção das duas cores e ele tá no meio e ele é um pouco maior que as outras duas cores justamente pra mostrar que ele é a junção delas, elas estão se sobrepondo Então é possível você gostar das duas coisas ao mesmo tempo senão significa que você está indeciso Em seguida nós temos a Pérola Se nós pegarmos a roupa que a Pérola usou lá no começo do Steven e a roupa mais atual que ela tá usando a gente vai ver que ela se encaixa muito bem na bandeira transgênera E eu quero abrir um parênteses aqui pra dizer que o termo que é mais comumente utilizado é transgênero e não transexual porque transexual remete às pessoas que de fato fizeram a cirurgia pra trocar de sexo e esse termo ele tecnicamente tá excluindo as pessoas que não fizeram ou que nem vão fazer essa cirurgia A bandeira foi criada em 1999 por uma mulher trans chamada Monica Helms E nesse caso o rosa de fato representa o sexo feminino e o rosa de fato representa o sexo masculino mas é muito mais como se fosse uma crítica a isso porque essas são as cores que normalmente são relacionadas com cada gênero quando a criança nasce quando você faz tipo o chá de revelação, sabe? Então essa bandeira ela vê como que uma crítica a isso tipo o seu bebê ele não é rosa ou é azul, sabe? Ele pode ser outra coisa, você pode dizer que ele é rosa ou ele ser azul E o branco da bandeira representa o gênero neutro A ametista por sua vez faz referência à bandeira assexual com as cores roxo, preto, cinza e branco Essa bandeira ela engloba todas as sexualidades que estão dentro do espectro da assexualidade A sexualidade em si, a greissexualidade e a demissexualidade O preto representa a sexualidade em si, ou seja, a ausência total ou quase total de atração sexual por outras pessoas O que não é a mesma coisa que a ausência de desejo sexual Muitas pessoas que são assexuais, elas inclusive têm o desejo Elas só não se sentem atraídas sexualmente por outras pessoas Elas tipo veem o sexo zero como uma necessidade num relacionamento O cinza representa a greissexualidade e a demissexualidade Os gayssexuais são pessoas que só sentem atração sexual em momentos e ocasiões específicas E os demissexuais só sentem atração sexual quando tem algum elemento de romance envolvido Quando você tem um vínculo maior com a pessoa Esse vínculo não precisa necessariamente ser com uma pessoa que você conhece muito pessoalmente Por exemplo, você pode se sentir atraído por um famoso Desde que você tenha criado alguma espécie de laço com ele na sua cabeça, entendeu? Tanto os greissexuais quanto os demissexuais têm as suas próprias bandeiras Que seguem mais ou menos essa mesma paleta de cores Por fim, vem o branco que representa os aliados da comunidade E o roxo que representa todo o espectro da assexualidade em si E enquanto a assexualidade fala sobre atração sexual A arromanticidade fala sobre atração romântica Eu gosto de dizer que a atração sexual seria tipo atração física E a atração romântica seria atração pela alma Mas isso é uma definição minha e não é uma definição que as pessoas geralmente costumam usar A bandeira romântica tem tons de verde, cinza e branco E assim como a bandeira assexual, ela representa a comunidade como um todo Originalmente a bandeira tinha uma faixa amarela no lugar da faixa branca Mas muitas pessoas, principalmente as que estavam no espectro autista Diziam que elas tinham dificuldade para enxergar aquilo como uma bandeira por causa dessa faixa E por isso a cor mudou para branco Mas se a gente pegar as cores originais da bandeira A gente vai ver que se encaixa perfeitamente na paleta de cores da Peridot E uma coisa que eu acho importante ressaltar aqui É que tanto o espectro ace quanto o espectro aro Que são essas duas coisas que eu acabei de falar agora Elas não são excludentes em relação às orientações sexuais Então, por exemplo, uma pessoa pode ser demissexual Hétero, bi, pan, gay, entendeu? A única diferença é que essa pessoa sendo demissexual Só vai se sentir atraída por pessoas desse sexo ou desses sexos Se elas tiverem um laço, um vínculo maior com elas Continuando, enquanto a Pink e a Rose usavam apenas a cor rosa Que era a cor da gem delas O Steven usa as cores rosa, amarelo e azul E com isso ele se encaixa perfeitamente na bandeira pansexual Gente, eu sei que existe um preconceito enorme E que muita gente ouve pansexual e acha que é pessoas que sentem atração Sei lá, por animais ou objetos Mas não é nada disso Ser pansexual é simplesmente você se sentir atraído por todos os gêneros E quando eu digo todos, é porque eu estou dizendo que existe mais de uma Até porque tem pessoas como a Stivoni, por exemplo Que não se sentem encaixadas em nenhum dos dois Isso não quer dizer que essas pessoas são transfóbicas Porque elas não reconhecem as pessoas trans como o gênero que elas escolheram ser Porque isso significaria que só existe cis e trans, entendeu? E não é isso Existem infinitos gêneros Se você for fazer um perfil no Facebook em inglês Vai ter 52 opções de gênero de frente pra você escolher E ser pansexual é se sentir atraído por todos esses gêneros E eu gosto de dizer também que a pessoa pansexual Ela se sente atraída por quem a pessoa é E não pelo que a pessoa é No caso da bandeira pan O azul representa as pessoas que se identificam com o gênero masculino Independente do sexo delas Assim como o rosa representa as pessoas que se identificam com o gênero feminino E o amarelo representa as pessoas que se identificam com o gênero neutro Ou que são não binárias e não se identificam com nenhum Como por exemplo intersex, bigênero, poligênero ou gênero fluido E falando em gênero fluido Se a gente pegar a paleta de cores de Steven como um todo A gente vai ver que ela se encaixa muito bem na bandeira da comunidade gênero fluido E nesse caso eu acho que foi intencional sim Porque se vocês falarem pra pensar em Steven universo A gente tem toda uma raça de aliens Que apesar de usar pronomes femininos na maioria dos casos Não é um gênero que se encaixa perfeitamente no gênero feminino E eu acho que é um jeito de dizer que a Lynn e Steven Meio que não importa o gênero dos personagens, sabe? Enfim gente, é isso Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e do Pride Month Se você gostou não esquece de deixar o like Não esquece de ir lá ver o meu curso de roteiro Que vai estar aqui na descrição A partir do dia 9 a gente vai ter mais vídeos de Steven Universe aqui no canal Então se você ainda não for inscrito se inscreve agora E não esquece de ativar o sininho pra receber todas as notificações A gente se vê no próximo vídeo Música 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 E aí